Olha, rapaziada, tem uma igreja, né, que é daqui da minha cidade, inclusive, ou tem sede aqui, eu não sei, eu sei que tem uma igreja dessa aqui, aqui, na minha cidade. Rolou bastante polêmica essa semana aí, no Twitter, né, como tudo, né, o pessoal não gosta de nada, né, no Twitter, e reclamaram aqui da igreja, porque ela é uma igreja, digamos que mais pop, mais... Como é que eu posso dizer, velho, mais high society? Tipo, digamos assim, tipo, tem a Renner, né, a Renner, a Assembleia de Deus, aí tem a Doty Cabana, né, que daí é o We're Erreino, vocês vão entender aqui, que tem a mulher mostrando aqui a igreja. Cara, pra mim, se tá falando de Deus, se tá falando da palavra de Jesus Cristo, já é válido, mas vamos entender aqui essa igreja. Meu Deus, gourmetizar a igreja, velho. Partiu! Eu chego 30 minutinhos antes, geralmente essa reunião é bem lotada, eu gosto de ir antes pra pegar lugar bom na fila. E aqui a gente é sempre muito bem recepcionado, só da italiana, cafezinho, bolachinha... É um rolezinho até, né? Muita conexão com a galera, abraço... Não, pro pessoal que sei assim, não, eu quero seguir a palavra de Jesus, quero ir pra igreja, mas eu também quero ter uma vida mais ativa, mais pop, né, aí vai passar a igreja. Passos, é um momento ótimo pra fazer amizade e trocar ideia. E eu que não sou boa nem nada, já vou logo pra fila, porque eu quero garantir um bom lugar. Pausa aqui, mais abraços, mais carinho, e conforme a fila anda, a gente vai conversando com o pessoal. Caso você não saiba, a reunião é um dos 18 finalistas. Mas parece muito, 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 muito o pessoal cristão do TikTok, velho, parece que o jeito que se veste e tal, né? É verdade, né? Às 20, nós somos liberados pra entrar, eu acho mega organizado. Fora aqui, o povo é muito simpático, olha essa recepção. Jesus is the center. Mas porque é inglês, né? A gente passa por esses corredores, a gente muda, e a galera do Oship leva a gente pra um lugar de intimidade com Deus incrível. Conseguem o lugar bem na frente, pontualmente, 20 horas, a reunião vai começar. Tá, mas escutem isso. Normal de igreja. É, pois é, impossível ficar parado nessa hora, tudo que eu queria era adorar. Após esse momento, nós fomos direcionados a expressar nossa generosidade, ofertando junto com a igreja, eu acho um privilégio poder participar de tudo que Deus tem realizado aqui. Olha o tanto de gente, meu Deus, é, meus amigos, isso aqui é reino às 20 horas. Nosso pastor inicia a palavra do céu que tem pras nossas vidas, e nesse momento eu não quero piscar e não quero perder nada. É impossível entrar nesse lugar e sair da mesma forma que entramos. Deus tem feito grandes coisas aqui, e você tem quatro reuniões dos domingos pra participar. Às 9, às 11, às 18 e às 20. Me conta aqui, qual a próxima reunião você quer que eu te mostre? Olha, eu vou ser sincero que eu não vi muito problema, não. Sei lá. Eu achei até positivo, porque... Imagina assim, como eu falei, o jeito que o pessoal se veste, parece o pessoal cristão de TikTok, parece muito o perfil de gente de TikTok. Até uma maneira de atrair gente mais jovem, gente que... Sei lá. Eu vou ver no Twitter porque o pessoal tá reclamando, tá? Isso era só ter ficado de boa, Lutero, né? Martinho Lutero, né? Da reforma protestante. Jesus is the center. Me quebrou demais. É, isso aqui realmente me pegou também. Mas é que pegou 21 milhões de visualizações. Tudo isso pra ficar em pé, ouvir uma hora e meia de worship, e duas horas de uma mensagem rasa de autoajuda. Triste. Pô, mas eu acho que é assim toda a igreja, né? Não? É, eu acho que é. É, é. Ele vai lá, passa a palavra. Então, a igreja evangélica é assim. A católica, ele... Eu não sei, velho. Eu não frequentei igreja não, cara. É, mas vamos lá. Deve ser. Não confio em igrejas com aparência de boate. É um bom ponto estar aqui também. Reunião da Renner. Eu não entendi direito o início do vídeo. É tipo uma conferência de funcionários e familiares pra fazer cartão. O Erereino. No começo eu achei que era alguma coisa relacionada a pimenta. O pessoal faz tudo por dinheiro, né? Ah, tem isso, né? Tem isso. Esqueci que igreja faz isso. Eu juro por Deus. Eu tinha parado pra pensar. Também é uma maneira de ganhar dinheiro, né? Pô, ainda mais que é só fiel rico, tá ligado? Não, eu juro por Deus que eu esqueci que tem isso. Eu me sentiria muito deslocado de ir no lugar disso aí, velho. Não sei. Então, eu mesmo, eu também ficaria. Eu também. Eu não sou, tipo assim, eu de alargador do jeito que eu me visto assim, sei lá. Eu não me sentiria à vontade também. Mas vamos ver o que mais tem, o que mais comentaram aqui. Porque eu até então, eu não tô entendendo muito a polêmica. Vamos lá. Momento bom pra relembrar esse ótimo vídeo do Cardeal Sara. Nunca será um catolicismo romano. Ah, tem rivalidade entre... Catolicismo eu acho estético pra caramba. Não, mas é um vídeo de dois minutos falando sobre... Se eu pudesse voltar no tempo pra jogar algum tijolo na cabeça de Martinho Lutero, antes dele pregar a primeira tese. Caramba, pessoal. O pessoal tá no catolicismo raiz mesmo. E a mulher meio que fez um pronunciamento aqui embaixo. Como é que é? Tem um vídeo aqui. Ah, não. Por que usamos o inglês? Porque a nossa missão é pregar o evangelho do reino a todas as nações. E o inglês é uma língua universal. Essa igreja só vai gente rica. Você pode vir como você está. Não confunda excelência com riqueza. Então, deixa eu entender. Pera aí. Vamos entender aqui. Primeiro, onde é a sede? Se for aqui em Balneário Camboriú, faz sentido só sair rico. Ó, que aparenta que é Balneário. Balneário Camboriú, tá aí. Ó, reino. É aqui em Balneário, pô. Então, ó, eu vou dizer pra vocês aqui. Aqui tem os ricos e tem as pessoas que trabalham pros ricos, né? Então os pobres. Então, né? Essa igreja, se for do túnel pra lá, do centro pra lá, é mais provável que vai a gente mais bem abastada de dinheiro, né? Porque tem as igrejas do túnel pra cá, que tem as pessoas mais pobres. Eles vão na igreja do próprio bairro, né? Pô, então é genial a ideia, cara. Porque, tipo assim, o rico... Mas o problema é que, tipo assim, eu acho que também quanto mais rico o cara, menos dinheiro ele dá, velho. Rico é muito miserável, assim, de questão de ser mão aberta. Não sei, eu acho que pra religião os caras é mão aberta, velho. Tem gente que dá carro. Que isso. É verdade, né? É verdade porque eles acham que eles vão receber em dobro. Sim, sim. É um investimento pra eles. Essa igreja não tem negros? Nós somos a igreja de Balneário Camboriú com o maior número de negros. Inclusive, o nosso pastor é negão. Caramba. Mas tem uma moça aqui que ela vai mais ou menos me explicar o motivo da polêmica toda, tá? Porque eu pensou, me não vi e ela vai me explicar. Caras, eu ando muito curiosa, muito intrigada com os vídeos que viralizaram aí de uma religião que não é religião. É um estilo de vida. E aí eles não fazem cultos, eles fazem reuniões. Eu acho que só essa manipulação, essa troca de conceitos que são tradicionais das religiões, esse rebranding desses conceitos, já me passa, assim, aquele ar de somos uma startup das religiões. Tipo, ai, nós não somos uma religião convencional. A gente é muito galera, a gente é muito inclusivo, a gente quer que você venha como você está. Aí a gente vai... Mas não é toda igreja que é assim? Eu acho que só, tipo assim... Porque a religião, se você bota assim, historicamente, ela sempre teve o intuito de atrair as pessoas. Tá ligado? Sim. Só que daí tem umas que amadureceram mais a ideia, outras menos, fazem de uma maneira mais arcaica, mais antiga. Por exemplo, a igreja do... Lá, Universal, como é que eles atraem as pessoas? Eles atraem mostrando lá que eles... Que eles salva gente drogada, que eles salvam bêbados, sabe? É verdade. Essa aí já é uma igreja mais liberal. É, tipo, venha conhecer, aqui a gente é normal. Tipo, parece isso. Não é uma igreja. Teve um vídeo deles que eu assisti, que eu senti um constrangimento equivalente ao que eu sinto quando eu assisto The Office. E me passou também uma vibe daquele filme Corra, sabe? Porque aí eles estão falando assim que... Ah, não tem negros na nossa igreja? Como assim? Se o nosso pastor é negão? Aí tinha outro tópico lá de... Ah, eles só vai ricos, né? É, isso aí eu nem quis comentar nada. Vocês, nas suas reuniões, cultos, sei lá. E eles falam, não, você vem do jeito que você está. Só que aí, quando tu assiste os vídeos, tu vê que, cara, não é nada explícito, mas eles claramente têm um dress code, porque meio que tá todo mundo ou em tons de tons pastéis ou de preto. Tipo, é uma coisa muito bizarra. É, isso eu notei também. Isso eu notei. É isso que eu falei. Parece que todo mundo é cristão no TikTok ali, tá ligado? Não tem ninguém ali vestindo um moletãozão, sabe? Um boné. O que eu achei mais bizarro, no quesito da estética, tá? Aqui eu estou falando das bizarrices que eu... Ou um terno mesmo, sabe? Um terno padrão com o sapato marrom. Fiquei no quesito da estética. Não estou nem falando das outras questões que eu tenho, das outras críticas que eu acho extremamente pertinentes a ser feitas. Nesse momento estamos falando da estética. Eu entrei no perfil lá da rede vizinha, da Igreja Coo e galera, e cara, parece que eu estou entrando num catálogo da C&A. Parece que tem uma preocupação tão desmedida e exacerbada em demonstrar uma estética soft, uma estética clean, que parece que é um catálogo de marca. Uma cafeteria de café... Pior que é, velho. É super faturado. Não estava anotando essas coisas. É um propósito de vocês. E aqui entrou uma outra questão que eu tenho, agora pra além da estética, que é, cara, como essas religiões, esses negócios surgem simplesmente do nada. E aparentemente eles estão aí, sei lá, dois, três anos. Não tenho certeza. Mas tipo, como isso surge? Tipo, quem tem a ideia de criar uma religião assim do nada? Realmente é uma coisa que eu fico pensando assim porque, tá, tu cria uma religião. Só que a religião segue uma determinada doutrina. Tu também tem que elaborar uma doutrina. Principalmente se tu quer ser diferente de todas as outras e trazer... Mas eu acho cristianismo legal pra caramba. Da hora pra caramba. Eu gosto. É um novo conceito, então tu tem que elaborar esses conceitos. Tipo, quantos homens brancos se sentam numa sala extremamente sofisticada e começam a elaborar a doutrina daquela religião que não vai seguir doutrinas convencionais. Portanto, eles precisam pensar em conceitos. Eles precisam pegar a Bíblia e tirar algo novo dali. Como que eles fazem isso? Mas é que nem eu falei também, tá ligado? Eu tô pensando muito na situação de que, foda-se, vai quem quer. É isso. É isso. Ah, essa é a nossa estética. Você não precisa seguir se quiser. Aí se eu for lá e não acontecer nada, não aconteceu nada. E se eu não achar pertinente lá também, eu também não vou. Né? É isso, é isso. Mas é isso. Comenta aí o que vocês acharam, né? Essa é a We Were Hano. É da Grêmia Cidade. Vou tentar dar uma visitada lá, rapaziada. Apesar de eu ser católico. Vou dar uma olhada e ver como é que funciona. Isso é Mike Conquistê News, isso é Mike Con. Isso é Mike Conquistê News. Mike Conquistê News, eu vim no Mike Con. Isso é Mike Conquistê News. Só notícia change. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro. Famosinho, fala uma merda e vai na história. Me do luxo. Três vídeos por dia, eu não café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Mike Conquistê News uma notícia nova. Que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clicou no vídeo. Tchau. Tchau.